Uma sequência de números reais é chamada de progressão aritmética se a subtração de termos consecutivos for constante. Uma sequência em progressão aritmética tem como segundo termo o número 7 e como décimo termo o número 39. A soma dos seus cinco primeiros termos é igual a... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, identificamos que essa questão é uma questão sobre progressão aritmética. É um probleminha sobre progressão aritmética. E nessa questão de progressão aritmética, ficou muito claro para a gente que ele está querendo a soma dos seus cinco primeiros termos. É isso que ele está querendo, a soma dos cinco primeiros termos. Então, para encontrar essa soma, estou interpretando o problema. Eu preciso da razão. Eu preciso dessa constante aqui. Eu preciso da razão. Então, beleza. Já interpretei. Já sei qual é o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Legal. Zero trauma. Qual é o próximo passo? Resolver. É assim que funciona no nosso curso. Técnica 20, 80. Não tem tempo. Porque a gente, ó, otimiza o máximo tempo. Interpretou, resolve. E para resolver uma questão de PA, onde eu quero encontrar, onde eu preciso encontrar a razão, vamos usar aqui o macete do termo geral. Macete do TG. Macete do termo geral. Existe uma fórmula, né, que aparece nos livros que você também pode utilizar. Não está errado. É o jeito tradicional, que te ensinam por aí. Só que você está onde? No matemática para passar. Então, eu vou te ensinar agora o macete do TG, que é o macete do termo geral. Eu vou te ensinar a deduzir, né, cada termo. Vai seguir aqui uma lógica. Então, presta atenção, ó. Ele me deu o A2 e o A10, correto? Ele me deu o A2 e me deu o A10. Então, vamos lá. O bizu é você colocar todo mundo em função do menor. Quem é o menor termo? É o A2 ou o A10? É o A10. Perdão, é o A2. É o inimigo agindo. É o A2. Então, eu vou colocar todo mundo em função do A2 através do macete do TG. Macete do termo geral. Então, vamos lá. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Vai seguir uma lógica. Quem é o A3? É o A2 mais 1R. Por que 1R? Porque 3 menos 2 vai dar 1. Olha como segue uma lógica. Quem é o A4? O A4 é o A2 mais 2R. Por quê? 4 menos 2 vai dar 2. Então, com essa explicação inicial, você consegue encontrar qualquer termo. Por exemplo, quem seria o A7? Coloca aí para mim. Vamos ver se você entendeu. Quem é o A7 em função do A2? O A7 é o A2 mais... Vamos lá. Coloca aí para mim. Eu quero a sua participação. Pessoal, aqui está muito devagar. Vamos lá. Vou acabar indo embora, hein. Vamos lá. Vou marcar uma moleza. O A7 pelo macete vai ser o A2 mais 5R. porque 5R porque 7 menos 2 vai dar 5. Estou colocando aqui exemplos. Exemplos. Legal? Exemplos. E assim por diante. Só o que interessa para a gente nessa questão aqui na verdade é o A10. qual seria a formulazinha do A10 através do método MPP? O A10 seria o A2 mais 8R. Por que 8R? Porque 10 menos 2 vai dar 8. Então, família, um abraço. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Nessa fórmula que eu acabei de encontrar eu vou substituir os valores. O A10. Quanto é que vale o A10? 39 é igual ao A2 que é 7 mais 8 razões mais 8R. 39 menos 7 é igual a 8R. 32 é igual a 8R. R vai ser igual a 32 dividido por 8. R vai ser igual a 4. R vai ser igual a 4. Então, família, se eu tenho a razão eu tenho tudo. Se eu tenho a razão eu tenho tudo. o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar os 5 termos os 5 primeiros termos dessa PA. quem é o A2? O A2 é o 7. É isso? Ele falou que o A2 vale 7. Correto? Só que se eu tenho o A2 e tenho a razão eu consigo encontrar os outros elementos os outros termos. Para a frente você soma para trás você subtrai. E é uma soma constante. Quem é o próximo? Vai ser 7 mais 4. Quanto é que dá 7 mais 4? 11. Quem seria o próximo? Seria 11 mais 4 que daria 15. Quem seria o próximo? 15 mais 4 que daria 19. Para a frente soma para trás subtrai. 7 menos 4 vai dar 3. Encontrei os 5 primeiros. Agora o que ele está pedindo aqui? O que ele está querendo? A soma. É isso? Então somando essa galera isso daí vai dar quanto? 55. e 5 olhando ali as opções gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem sai na frente bebe a água mais limpa. Legal? Então olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho aqui é do básico ao avançado. Ah Marcão tenho muita dificuldade. então você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Tá? Depois você vai levar o curso de matemática para a PMPE com foco no último edital e a surpresa você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Tá legal? Um curso completinho. E como eu venho falando nas aulas você não está sozinho. Aqui no MPP ninguém fica para trás. Toda aula você terá acesso ao suporte tira dúvida do aluno que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô tem bônus Marcão? Tem. Bônus 1 um ebook galera que gosta de ebook um ebook de matemática com 232 questões. bônus 2 10 simulados com questões comentadas. E bônus 3 cronograma da PMPE. Também isso é uma novidade. Então agora é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E nesse cronograma você vai ter um GPS dentro do site para delinear o caminho da vitória. Ah Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos todos esses valores seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33 e 76. Então você pode parcelar esse curso em até 12 de 33 e 76 ou a vista no valor de 327 perdão ou a vista no valor de 327 é isso mesmo. Ou a vista no valor de 327